O Estado Novo Os anos entre 1910 e 1926, onde governou a chamada Primeira República, foram muito instáveis. A Constituição da República Portuguesa indicava que deveria ser eleito um Presidente da República e esse deveria ser o Chefe de Estado durante quatro anos. Neste período de 16 anos, Portugal teve oito Presidentes da República em que só dois deles cumpriram o mandato de quatro anos. O primeiro Presidente foi Manuel de Arriaga, que governou de 1911 a 1915. Depois seguiram-se Teófilo Braga, que governou apenas um ano, em 1915. Bernardino Machado, de 1915 a 1917. Sidónio Pais, governou de 1917 a 1918. Canto e Castro, de 1918 a 1919. António José de Almeida, que governou de 1919 a 1923. Manuel Teixeira Gomes, de 1923 a 1925. E, novamente, Bernardino Machado, que governou de 1925 a 1926. Depois da Primeira Guerra Mundial, todos os países sofreram com muitas perdas, tanto a nível de vidas, soldados que morreram, como económicas. Portugal já estava a sofrer com uma crise económica e social muito grande. As pessoas também viam que havia uma grande estabilidade no governo e começaram a desejar a alguém forte que dominasse a situação. É, então, em 1926, no dia 28 de maio, que o General Gomes da Costa iniciou uma revolta que acabou com o período da Primeira República derrubando o governo e foi recebido em Lisboa com o aplauso da multidão contente e esperançada. Será que a situação de Portugal iria melhorar? Foi após esta revolta que foi estabelecida uma ditadura militar e a liberdade das pessoas terminou. Para teres uma ideia do que era viver neste tempo, com esta ditadura militar, deves saber que o governo proibiu os partidos políticos de agirem. Não se podia fazer greve e os jornais eram controlados e não podiam escrever o que queriam. O poder do último Presidente Bernardino Machado foi passado para o General Mendes Cabeçadas. Mas não durou muito. O General, que deu início à revolta Gomes da Costa, tirou o General Mendes Cabeçadas do poder e tornou-se ele Presidente da República. Mas o General Gomes da Costa também não durou muito e foi retirado do poder pelo General Óscar Carmona, que esteve a governar de 1926 a 1951, ano da sua morte. Em 1928, o Presidente da República, Óscar Carmona, ou o General Carmona, torna António de Oliveira Salazar Ministro das Finanças. António de Oliveira Salazar é, mais tarde, em 1932, nomeado chefe do governo e manteve o seu cargo até 1968, 36 anos. Foi então, em 1933, que Salazar impôs uma nova Constituição da República Portuguesa. Lembras-te daquele documento que indica quem cria as leis, quem as julga e quem as executa? E assim, instituiu-se um novo regime chamado Estado Novo. O Estado Novo retirou a liberdade às pessoas. A imprensa era censurada. Havia uma polícia política que ia atrás de quem estava contra o regime. Portugal viveu uma ditadura política. Nesta altura, pensar diferente do governo era motivo para ir para a prisão. E existia apenas um partido político que pertencia a Salazar. E terminamos aqui o vídeo. Mas nunca te esqueças. Diverte-te a aprender. Subscreva e partilhe. Assim, está a ajudar o canal a crescer. Muito obrigada por assistir.